Música Salsa Vlendários, beleza? Aqui é o Rodrigo Summers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Lenda do Dragão. Muitos que ouvem o nome de Bruce Lee o associam por seus filmes do gênero marcial, pela bateria incrível de seus treinos, como também pela extraordinária trajetória de superação e sua jornada de vida. Entretanto, o que a maioria talvez não conheça a fundo são seus pensamentos filosóficos. Todos nós sabemos que Lee foi uma pessoa que viveu constantemente por desafios e variadas mudanças que foram ocorrendo em sua vida de forma muito veloz. Isso se deve ao fato que o nosso pequeno dragão não admitia ficar estagnado. Para ele isso era muito deprimente e por buscar constante evolução por sua inquietação peculiar, parece mesmo que este sujeito estava predestinado a alcançar grandes feitos por onde passou. E pelas árduas experiências que vivenciou tão cedo ao longo da formação de sua personalidade, provando de discriminações absurdas, rejeições, entre outros sentimentos totalmente desagradáveis, tudo por conta de preconceitos tolos vindo de pessoas que alimentavam essas barbares dentro de si, Bruce Lee procurou filtrar determinados pensamentos que tinha sobre essas vivências que passou. E em vez de agir de forma rude com as pessoas, e até mesmo alimentando-se de agrosso modo com raiva e ódio incensante dentro de seu coração, buscou se desvencilhar desses sentimentos horríveis que só destroem o ser humano. E a partir daí decidiu registrar esses pensamentos através de seus livros, e nada melhor do que ler essas específicas visões filosóficas de quem realmente as vivenciou. Não se tratam de meras palavras soltas pelo ar, sim uma essência experimentada por trás delas, e sim uma vontade enorme em transmitir uma visão do desenvolvimento sobre autoconhecimento. Ou seja, abrir a mente para enxergar tais verdades, que muitas vezes não são notadas por diversas pessoas, simplesmente pelo fato de que elas estão por inúmeras vezes presas por conceitos preconcebidos entre sistemas definidos desde muito cedo. Em outras palavras, Bruce Lee desejava que as pessoas não aceitassem de cara o que dissessem a elas como sendo uma grande verdade absoluta, sem antes pesquisar mais a fundo, ter um conhecimento mais amplo e apurado sobre a questão vigente para aí então tirar suas próprias conclusões de modo mais certeiro e seguro. É como nos tempos de hoje, onde várias divulgações consideradas falsas dos chamados fake news, que consiste na maioria das pessoas em não se interessarem por descobrir a real verdade sobre aquilo que está sendo noticiado de maneira mentirosa. Esse é um dos casos mais básicos que posso exemplificar para mostrar nos tempos contemporâneos sobre essa preocupação que Lee tinha sobre não estruturar sociedades com pensamentos unilaterais, sem a prática e o exercício da imparcialidade, e reforçava o intuito de perseguir uma compreensão mais próxima da realidade e não aceitar de forma simplória o que os outros tentam impor a você. Ele, na verdade, buscava através de suas mensagens instruir as pessoas a não se prenderem por determinadas crenças. Ao contrário disso, desejava que elas pensassem por si mesmas e chegassem a suas próprias conclusões, a partir de suas experiências de vida, eliminando certos pensamentos que nos torturam e nos fazem sofrer desnecessariamente. Em uma de suas famosas frases intitulada Simplificar, Bruce Lee disse, abre aspas, não é um aumento diário, mas uma diminuição diária, cortar o não essencial. Quanto mais próximo da fonte, menos desperdício existe, fecha aspas. Pensar por si próprio com foco em atingir um entendimento que nos conforte e consequentemente nos liberte de nossa mente ambiciosa, é a virada de chave para termos harmonia e viver uma vida mais tranquila, se desviando de problemas que em boa parte podem ser evitadas. Porém, como nosso pequeno dragão partiu desta vida cedo demais, deixou algumas lacunas meio complexas de serem entendidas de forma clara e direta sobre seus pensamentos divulgados em seus livros. Por isso, sua filha Shannon Lee acabou por se encarregar desta função, tornando de forma mais clara os reais objetivos de algumas dessas mensagens filosóficas que Lee desejava que tivéssemos uma maior compreensão. E ela faz isso de forma brilhante, tanto que já proporcionou diversas palestras para conferências como a TDX, que são eventos realizados sem fins lucrativos, com o propósito principal em apresentar pessoas que têm como foco central o compartilhamento de ideias que julgam como essencial a serem propagadas pelo mundo. E é a partir desses eventos altruístas que Shannon encontrou uma grande oportunidade para esclarecer algumas passagens filosóficas que seu pai queria muito que as pessoas entendessem de fato e aplicassem suas rotinas desde que fossem úteis para elas. Usando outro de seus pensamentos que elucida bastante isto que acabei de dizer, está neste trecho onde Lee disse, abre aspas, A altura do cultivo deve se mover em direção à simplicidade. É o caminho que leva à ornamentação. O processo para simplificar é como o escultor que continuamente elimina todos os aspectos essenciais até criar uma obra-prima. Isso nos traz a percepção de que percorrer no caminho do que é mais simples fará que eliminemos o que realmente não nos importa, encurtando nossos passos para atingir os nossos objetivos essenciais. Quanto mais burocrático formos, sofreremos mais e de forma fútil, além de não desfrutarmos de detalhes que moldam nossa felicidade no decorrer da jornada. Então sejam como a água, leve e moldável a qualquer situação eminente, passando por todos os obstáculos que encontre de modo fácil e sutil. Procure conhecer bem a si mesmo e assim adquirir paz interior para uma vida mais estruturada, tanto espiritualmente quanto mental. Seja água, meu amigo! Bom, meus caros, por hoje é só. Espero que depois deste vídeo consigam retirar algo de útil que os façam refletir sobre determinadas questões impostas em suas vidas e a partir disso torne-as mais fáceis de serem compreendidas, deixando de lado tudo o que está lhe atrapalhando a caminho de sua realização pessoal. Se gostou do vídeo, vai deixando aquele like para fortalecer meu trabalho e mostrar para a plataforma que estão curtindo os vídeos propostos aqui no canal. E se inscreva se ainda não ativou esse botãozinho tão simples de ser ativado. Por parecer tão simples para você, para mim faz uma enorme diferença. Beleza? Desde já, muito obrigado! Até o nosso próximo encontro. Vai ser demais! Vou ficando por aqui. Fiquem sempre com Deus. Um forte abraço. Valeu! Audio Jungle Audio Jungle Olof 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 Olof